Música Lançada na Europa em 2008, a Tenerife 660Z A Tenerife desembarcou no país no final de 2011, passando a ser novamente o sonho de consumo de muitos brasileiros Com tradição e credibilidade no mercado há mais de 20 anos, a Tenerife ressurgiu como uma boa opção para o mercado de motos trail de média cilindrada Com a mesma proposta on-off-road que a XT660R, a Yamaha apostou em uma moto com mais conforto, sem deixar de lado a praticidade e o espírito aventureiro Alguns detalhes desta motocicleta foram desenvolvidos especialmente para garantir um conforto maior em viagens mais longas A começar pelo seu parabrisa, que desvia o vento frontal O seu guidão largo e o seu banco espaçoso com bastante espuma garante uma ótima pilotagem Além do seu tanque de combustível com capacidade para 23 litros, o que a torna suficiente para garantir uma boa autonomia Além do conforto em viagens, a Tenerife também garante praticidade e emoção fora da estrada Com um adequado conjunto de suspensões, ela proporciona bastante diversão na terra Suas pedaleiras largas são ideais para a pilotagem em pé no uso off-road Essas características junto a um potente motor fazem a combinação perfeita para a Tenerife superar qualquer obstáculo Mesmo com seus mais de 200 kg em ordem de marcha, ela vai muito bem em terrenos acidentados Possibilitando muita diversão e até pequenos saltos Apesar das diferenciações, a Tenerife 660Z compartilha o mesmo motor da XT660R Um monocilíndrico muito forte em arrancadas, capaz de levantar facilmente a frente da moto quando se acelera com vontade Equipada com um motor de 660 cilindradas, capaz de gerar 48 cv de potência e cerca de 6 kg de torque Essa máquina encara qualquer tipo de terreno Com muita força e conforto, ela está no páreo dentre as concorrentes com a proposta fora de estrada Os seus pneus de uso misto com roda de 17 polegadas na traseira e 21 na dianteira Facilitam a pilotagem tanto no uso urbano quanto no fora da estrada Porém, é preciso ter cuidado, pois não são apropriados para alguns tipos de solo Apesar de não possuir freios ABS, como o modelo comercializado na Europa A Tenerife é equipada com 3 freios a disco Um duplo de 298 mm na dianteira e um disco simples de 145 mm na traseira Que realiza uma frenagem eficiente Com uma pilotagem prazerosa e muito valente, a Tenerife é uma grande parceira para todas as ocasiões Agora, se você possui baixa estatura, esta não é a moto mais recomendada Os três modelos da família Tenerife, a 660 é a mais alta, com 1,47 m de altura O que dificulta bastante a pilotagem para pessoas menores de 1,70 m A Tenerife conta com um painel de LCD completo Equipado com velocímetro digital, marcador de combustível e relógio Além do contagiros analógico de ótima visualização Pronta para o dia a dia Ótima em viagens e guerreira na terra A Tenerife continua sendo uma moto que nos deixa impressionado com sua versatilidade Com o preço sugerido de R$ 31.110, cabe a você descobrir se está preparado para grandes aventuras O que é isso? O que é isso?